Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Iniciamos a quinta meditação desta nova série, em que nós contemplamos passagens do Evangelho em que Cristo dirige o seu olhar, o seu olhar para homens, mulheres, crianças. Nesta quinta meditação, nós vamos contemplar uma cena muito bonita do Evangelho, que provavelmente vocês já meditaram mais de uma vez. São Lucas nos diz que, tendo entrado Jesus em Jericó, aquela cidade que estava perto do mar morto, atravessava a cidade. Seguiam um bom número de pessoas, as quais se uniram bastantes moradores da cidade, desejosos de ver o profeta, aquele rabi de que tanto se falava. E assim se formou uma aglomeração, que ia abrindo filas à medida que Nosso Senhor avançava. Acompanhamos a narração do Evangelho. Vivia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos, isto é, dos arrecadadores dos impostos que os judeus pagavam aos pagãos romanos. Provavelmente você sabe que os publicanos eram muito malquistos. E porque, além de estar trabalhando em proveito dos dominadores romanos, muitos deles tinham fama merecida de corruptos. Zaqueu, que não era dos mais limpos, procurava ver Jesus. Estava movido pela curiosidade. Ele queria poder dizer depois, eu o vi quando ele passava por aqui. Procurava ver Jesus de São Lucas e não podia, por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Você o pode imaginar pondo-se nas pontas dos pés e não conseguindo enxergar, não conseguindo colocar os olhos por cima da multidão. Então, correndo à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque devia passar por ali. Você já entrou na cena e está acompanhando com a imaginação. Vê o publicano Zaqueu dando pulinhos para olhar por cima das cabeças dos demais e, como não conseguia, teve a ideia de se encarapitar numa figueira, num tipo de figueira, um sicômoro, árvore alta, frequente na região. E lá ficou ele instalado num galho como um moleque. Quando Jesus chegou àquele local, levantou os olhos e disse Zaqueu, desce depressa, pois tenho de me hospedar em tua casa. Surpresa! Jesus jamais tinha visto Zaqueu. E se detém e ergue a vista e o chama pelo nome e o convida, convida-se, melhor dizendo, a si mesmo a pousar em sua casa. Não custa imaginar o escândalo dos fariseus, diz o Evangelho, que murmuravam entre si, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Uma das características dos fariseus que Jesus fustigou é que se tinham por justos e desprezavam os demais. Nós contemplamos a atitude de Jesus e nos comovemos. Senhor, lhe dizemos, Senhor, tu não desprezas ninguém. Nunca me desprezarás a mim, por mais que eu tenha atitudes e comportamentos desprezíveis, abomináveis até. Por isso, a minha esperança em teu amor não poderá morrer nunca. Mais uma vez, comprovamos que estamos gravados no coração de Jesus com o nosso nome próprio. E que não somos nós que o procuramos, mesmo quando achamos que foi assim. Mas é sempre Ele que nos procura, vindo até nós ou inspirando o nosso coração a correr atrás dEle. Zaqueu disse, chamando pelo nome, e era a primeira vez que se viam. Zaqueu desce depressa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu alegremente. E de pé diante do Senhor disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Jesus não só não desprezou o publicano Zaqueu, como o procurou e o tratou como a um amigo de confiança. A alegria que sentiu Zaqueu também a sentirá você e eu, quando no meio das confusões da vida notarmos que algo de novo está acontecendo, que Cristo vem chegando, que olha para cada um de nós com predileção e nos quer bem apesar das nossas misérias. Não demoremos. Desce depressa, nos diz. Desce depressa da árvore da tua inércia, do galho das tuas desculpas, do teu medo de assumir compromissos, do teu receio de ser diferente dos outros companheiros. Muda. Começa preparando uma boa confissão e procurando o apoio de quem te possa orientar. A hora certa é hoje. Depressa, diz Jesus. Procrastinar, deixar para um amanhã indefinido é a mesma coisa que dizer não a Deus. tenha a coragem de nascer de novo, vida nova, com magnanimidade, com a grandeza de coração de Ezaquiel. Darei quatro vezes mais. Está disposto a fazer com alegria e generosidade o que até então tinha omitido e desprezado. Na alma que se abre a Cristo e rompe, como aconteceu com Ezaquiel, uma alegria enorme, desconhecida. Nascem ânsias de um amor grande. Acende-se a vontade de reparar a nossa estupidez, o mal que fizemos, o bem que deixamos de fazer. foi isso que aconteceu com ele. Jesus sorriu, olhou para Ezaquiel com carinho e falou, hoje a salvação entrou nesta casa, pois o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Não gostaria você de que Jesus o olhasse assim?